Acho que ninguém comprou os seus pães porque você estava comigo. Viu como as pessoas do mercado estavam te olhando? Ah, sempre me olham daquele jeito. Até parece. Que bom que eu te encontrei. Eu tava te procurando pra te dar isso. O Damião que mandou. Ele disse pra você nunca tirar, porque ele também nunca vai tirar o dele. E quando você viu ele? Há pouco tempo. Ele tá muito triste porque vai embora. Por que não passa na casa dele, Elisa? Ai, não. A mãe dele vai começar a brigar comigo e me dizer coisas feias. É melhor eu não ir. O Damião vai embora de carro. Ele vai ter que passar por aqui. Podemos esperar ele pra que vocês possam se despedir. É, Elisa. Talvez ele fique até animado e não viaje tão triste. Olha, é ele. Assim que nos deixar no aeroporto, você volta. Eu não quero que a empresa fique nenhum só dia desfalcada, tá? E eu te ligo quando estiver voltando da Itália. Então fique atento pra ir me buscar. Oi, senhora. O que foi? Aqueles atrevidos ali que não saem do caminho, senhora. Vai pra cima deles e vai ver como vão sair. Como quiser, senhora. Elisa! Eu sempre vou fazer tão bem! Eu também, Caminhão! Eu também! Eu também, Caminhão! Eu também! Amor que vive, amor que ama, amor que age. E aí, Caminhão! Eu também, Caminhão! Obrigado.